A CIDADE NO BRASIL 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 Não gosto de me fazer lugar Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Não vou, não vou, não vou, não vou Comerindo socorro Cada vez que eu não me engano Come na passagem, não vou, não vou Não vou, não vou, não vou, não vou Não vou, não vou, não vou, não vou Não vou, não vou Não vou, não vou, não vou Não vou, não vou Não vou, não vou Não vou, não vou Não vou, não vou, não vou Não vou, não vou Não vou, 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 não vou Não vou, não vou, não vou Não vou, não vou Não vou, não vou, não vou Am amar, não vou, não vou, não abriu Vamos lá. 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 Onde está a polícia? Onde está a polícia? Onde está a polícia? Onde está a ser alaclável? Onde está o direita? Onde está o direita. Não. Sim, não está. Vamos lá. 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 , Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.